Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de uma linda borboleta. Só que essa linda borboleta não começa com uma linda borboleta. Eu vou contar para vocês a história da Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha. E começa assim. Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar. Não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo, a formiga gritava. É mesmo, o camaleão sempre concordava. A joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntou. Qual é o desaforo, hein? É um desaforo, o que a lagarta faz, dizia a formiga. Come tudo o que é folha, reclamava o louvo a Deus. Não há comida que chegue, continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo, falou o camaleão, mudando de opinião. Isso é diferente, disse a formiga. Depois, a lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagarta é parente da... A lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, mudando novamente de opinião. Parente não, é só uma coincidência de nome. Abaixa a lagarta, gritou o gafanhoto. Vamos acabar com ela. Vamos sim, ela é uma feia. O caracol, então, começou a fazer o seu discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, E em meu nome, e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro furtado, Quero deixar consignado que está tudo errado. Mas como o caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção. Já estavam todos preparados para caçar a lagarta. E aí, quem grita? A dona aranha, abaixa a feiura, como se ela fosse bonita. Morra comilona, disse o louva-deus, como se não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa, berrava a cigarra, esquecendo a sua fama de boa vida. E lá se foram todos eles marchando e cantando. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Mas havia chegado a primavera. Por toda parte, havia flores. Parecia festa. Os passarinhos cantavam. E as borboletas? Quantas borboletas! Tinham várias, de todas as cores e todos os tamanhos. E elas borboleteavam para lá e para cá no meio da mata. E os caçadores procuravam a lagarta. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. E perguntavam as borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que mora na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa. As borboletas riam, riam e iam passando e não respondiam. Até que veio uma linda borboleta. E ela vinha passeando. E aí, eles perguntaram. Você viu a lagarta da moreira? Ah, estamos sim, procurando aquela comilona horrorosa. E a borboleta bateu as asas e falou. Pois sou eu. Não é possível. Não pode ser. Você é linda. E a borboleta, sorrindo, explicou. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar a primavera. Dona formiga ficou espantada. Não é possível. Eu só acredito vendo. E aí, ela levou para outra lagarta. E viram a outra lagarta se transformando, se transformando, até que de dentro do casulo, nasceu outra linda borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre, disse a formiga, toda envergonhada. E a borboleta, então, falou. É preciso ter a paciência com as lagartas, se quisermos conhecer as borboletas. E então, gostaram da história de hoje, a primavera da lagarta? Então, no módulo de vocês da primavera, tem esse texto. Vocês vão ler esse texto e responder as questões. E depois eu quero ver vocês fazendo, olha, suas máscaras de borboleta. Olha aqui, ó. Aqui é uma máscara. Deixa eu colocar aqui no rosto. É uma máscara de borboleta. Então, eu quero que vocês façam aí, na casa de vocês, uma máscara de borboleta. Pode ser de papel, com um elásticozinho. Tira a foto, manda para mim, que eu vou adorar. Tá certo? Tchau, tchau.